Como descongelar comida de maneira segura? Tem algum método de descongelamento de alimentos mais seguro que outro? Qual temperatura adequada? Pode descongelar carne fora da geladeira ou é perigoso? Neste vídeo explicaremos sobre o descongelamento de comidas para não correr riscos de saúde. Como descongelar comida de maneira segura? Se você costuma pegar um pacote de carne ou frango do congelador e deixar na temperatura ambiente para descongelar mais rápido, você está correndo o risco de saúde. Este método de descongelamento é considerado errado por não ser seguro. Qualquer alimento perecível cru ou cozido como carnes, aves, ovo e outros, devem sempre ser mantidos em temperatura segura durante o descongelamento. Enquanto estão congelados não há perigo, mas quando começam a descongelar, ainda mornas a 4,5 graus Celsius, bactérias que estavam no alimento já começam a se multiplicar, isto a apenas 4,5 graus. É por isso que nunca se deve deixar alimentos perecíveis mais de 2 horas em temperatura ambiente para descongelar ou não. As bactérias começam a se propagar rapidamente entre temperaturas de 4,5 graus Celsius e 60 graus Celsius. Mesmo que a parte interior esteja congelada, a parte externa já deve estar cheia de bactérias. Por isso o ideal é descongelar na geladeira de um dia para o outro, está a maneira mais segura. Neste vídeo, falaremos mais sobre o descongelamento na geladeira e outros dois tipos seguros de descongelamento. Descongelamento na geladeira. A maneira mais segura de todas é descongelando na geladeira. É preciso se planejar antecipadamente para isso, pois precisa de, pelo menos, 24 horas para cada 2 kg de alimento. Quando é um bife ou um peito de frango, precisa de umas 24 horas para descongelar por completo. Lembre-se que este tempo irá mudar um pouco dependendo da potência que deixou a geladeira, quanto mais forte ela estiver, mais fria a temperatura e levará mais tempo para descongelar. Após o descongelamento, carnes brancas costumam durar mais um ou dois dias se deixados na geladeira e não colocados em temperatura ambiente. Já carnes vermelhas como boi, porco ou cordeiro costumam durar mais 3 a 5 dias. Alimentos descongelados na geladeira e não deixados em temperatura nem cozidos, normalmente podem ser congelados novamente, mas poderão perder um pouco de qualidade. É uma ótima opção para quem desistir de fazer aquele alimento, não corre o risco de estragar. Descongelamento com água fria O descongelamento usando água fria é mais rápido que na geladeira, mas também é preciso ter cuidados. Deixe a comida em um saco impermeável para não vazar, se vazar algum líquido a bactéria do ar irá contaminar e entrar no alimento. Também não pode entrar água na comida, senão irá estragá-la. Coloque o saco do alimento congelado vedado dentro de uma panela cheia de água da bica, mude a água de 30 em 30 minutos até descongelar por completo. Pode levar uma hora ou menos para descongelar carnes de 500 gramas, não importa o tipo. Se tiver 1,5 kg deve levar uma 3 horas, portanto deve-se ter paciência. Assim que descongelado cozinhe imediatamente. Nunca volte para o congelador nem geladeira, tem que preparar na mesma hora, se não tem risco de bactérias. Só pode congelar novamente depois de pronta. Descongelamento no micro-ondas Sim, é possível descongelar no micro-ondas e, assim como o descongelamento na água fria, o alimento descongelado no micro-ondas deve ser preparado imediatamente. Não guarde o alimento na geladeira nem no freezer após este descongelamento. Só pode voltar a congelar depois que preparar o alimento cozinhando, fritando ou assado. Cozinhe sem descongelar comida Uma dica para quem não quiser perder tempo descongelado é preparando o alimento congelado mesmo. Vai demorar mais tempo para preparar, mas não haverá riscos para a saúde. Qual a temperatura correta da geladeira? A geladeira tem que ficar sempre entre 4 e 5 graus Celsius, justamente por culpa das bactérias que já começam a se propagar na temperatura de 4,5 graus. Já o freezer da geladeira deve ficar em menos 20 graus Celsius ou menos.